A gente deu merda já no bagulho Nossa O que aconteceu aí, mano? Bom livramento, cuzão Livramento dos bons, mano Nossa Como que essa porra quebrou, velho Tava trincado já, mano Certeza Caralho, mano Entrei num BO grande agora Ainda bem que não tava no grau, mano Graças a Deus, vai É, rapaziada, igual vocês viram aí A suspensão da lotuzeira quebrou, mano Não sei como que isso aconteceu Não tava trincado Não tava já quebrando, não tava nada Do nada quebrou a suspensão dela, mano Quem me acompanha lá no Instagram Viu, né, mano? Não tava gravando na hora Que quebrou, tá ligado? E não tava no grau também, né? Começo de conversa aí, molecada Logo entrou nesse vídeo aqui já achando Que eu caí, né, mano? Mas eu não caí, rapaziada A suspensão dela quebrou Assim, quando eu parei de empinar mesmo Aí, rapaziada Que dó, mano, ó Suspensão de 500, não De 400 reais Quebrou, mano Já era a suspensão Já Elvis Viu a suspensão da lotuzeira? Só outra agora O Patrick tá ali Acabar aqui dele também Ó, lotuzona Nós vamos fazer um rolê ali já já E rapaziada Então tá aí, ó Suspensão da lotuzeira Quebrou Essa suspensão Eu paguei mais de 400 Conto Não, acho que tem Se tiver tem um ano Só essa suspensão Se tiver Se não tiver Vai tá uns 8, 9 meses Que essa suspensão só, mano E ela trincou bem aqui, mano Olha que fita, rapaziada Olha lá Ela trincou Deixa eu virar aqui Aí Ela trincou bem na Bem no baguizinho aqui, ó Em cima Nada a ver Não acho que ela trincou, né, mano Ao invés de ter trincado aqui Nas beiradinhas Bem no meio aqui, ó E eu lavei Ela passei cera aqui E não vi que tava trincado Eu acho que nem tava trincado, mano Não vi nada Só vi que na hora que eu Parei a bike pra arrumar o Que eu dei um grau Aí eu parei ela Quando eu fui arrumar o guidão Que entortou Na hora que eu virei o guidão assim A suspensão veio junto aqui Quebrou, mano Aí já era já Amortecedorzinho já, mano Rapaziada Aí eu fui Arrumei Tá, mano Eu paguei 400 reais Se eu não me engano 400 eu vou tomar um pouquinho aí Um quebrado Dessa suspensão aqui Ela tinha trave e tudo, mano Ok? Não vim aqui Passar um super bonde aí Aí, ó Só passar um super bonde Um Durapox Passar um Durapox Já era já E essa suspensão Era de trava, rapaziada Só que a trave estragou, mano Mas tá aí, ó Da Invictus, ó Da Invictus Aí eu arrumei essa suspensão aqui agora De um colega meu Me arrumou pra mim até eu comprar outra Essa daqui É da... Ah, tem um XC20 aqui em cima Aqui do lado é HND Parece, alguma coisa assim É uma marca doida aqui Essa suspensão aqui, ó Parece que já foi soldada Já foi soldada, na verdade Essa suspensão também, ó Olha, já foi soldada Também não, né? Cabinha nunca foi soldada agora Não sei se pega solda esse aqui também Mas nem compensa soldar Eu peguei essa suspensão De um colega meu Do Jão Valeu, Jão Tem prestado aí Até eu comprar outra, tá, rapaziada? Assim que eu comprar outra Eu vou devolver essa aqui Vou colocar uma nova Na lotozeira aqui Não sei se eu vou lançar De trava mesmo, tá, mano? Provavelmente eu vou lançar Uma mais simples agora Paguei muito caro Nessa suspensão aqui E quebrou muito rápido Achei que ia durar mais Mas é isso Eu vou trocar a suspensão Dela ali, então Assim que eu trocar Eu e o Patrick Ele vai fazer um rolê Tá com a lotozeira Aqui, ó CXR Que é sonho, tá, rapaziada? Aqui o bagulho É outra coisa, né, mano? Ó A cor dessa bike, mano Louca demais Isso é louco Aí, assim que nós terminar Ali de trocar A suspensão Ele vai começar a trocar Agora Ele vai fazer um rolê Ele, rapaziada Ele vai fazer um rolê Caramba, essa leve é salvada, meu Acho que na macha leve é salvada É, rapaziada Quem toca, toca a caminhada Nós desenrolou uns graus Sem o garfo da frente da bike ali Só sem nada no quadro ali Com o guidão na mão Tá lá no meu Instagram, ó Me segue lá Que eu vou postar um réus lá Empinando Sem nada na frente da bike ali Sem a cara da bike ali, mano Agora vamos terminar ali De instalar o garfo ali Instalar E fazer um rolê daqui a pouco, mano Marcha Então vamosать lá Vamos lá 1 2 2 1 1 2 1 2 3 4 2 Rapaziada, estamos aproveitando aqui já E pintando as pecinhas Que o detalhe que faz a bike também As peças mais pequenininhas Que faz a bike ficar da hora Essas pecinhas aqui do guidão Do guidão não, na parte da direção da bike A Catinha está meio zoada já Vou passar uns plays em preto Aquela bolinha que fica ali No meio do guidão ali também Pintei ele de preto Aquelas rodelinhas que fica ali no pescoço do guidão também Vou pintar agora aqui Vou pegar uma tintinha só para dar outra cara mesmo Acabando aqui Se é louco, eu vou dar outra cara já para o bagulho Aí já era Já está aí então Lançamos a suspensão nela Suspensão provisória Logo mais eu vou colocar outra E mano Deu uma estranhada Que eu acostumei com a minha suspensão Então está outra pegada a bike agora Mas você ainda vai acostumando depois Então a Lotus One A CXR de manobras está ali também Pega essa visão Pega essa garagem Pensou nessa garagem assim As duas lotoseiras A CXR é normal Marcha Patrick, bora? Nós vai fazer um rolê ali agora Rapaziada Acompanha Nós vai ali Num lugar ali Que nós vai dar uma relembrada Dos tempos que nós tinha As bikes Aro 26 Há quase 5 anos Não, 5 anos não Uns 3 anos 3 anos Quando nós tinha a Aro 26 ainda Quem acompanha o canal aqui Está ligado Nós tinha a XT Aí o Patrick tinha um quadro reto Lá vocês vão Vocês vão memorizar Vocês vão lembrar Vou partir para lá Agora nós vai fazer um rolê para lá É um riozinho ali Pique na rodovia No meio da rodovia Nós tiramos uma foto das bikes lá E hoje nós vai dar uma relembrada Tirar uma foto Antes e depois Da evolução das bikes Aí rapaziada Acompanha Estamos descendo aqui agora Uma baixada da rodovia ali Aí tem um corguinho ali Um riozinho passando ali Uma pontinha Está ligado E acha ali Sei lá como é que chama Aquilo E lá nós tomava banho direto Direto nós desciamos lá Para tomar banho E ia de bike Caramba Acho que uns 3 anos atrás 4 anos atrás Isso já Quem acompanha o canal De uns tempos aí Está ligado E hoje nós vai descer lá Para dar uma relembrada E tirar umas fotos Tem uma foto minha Da bike do Patrick lá A CXR dele Não CXR Que é uma bike da XT minha Que é uma bike antiga Aro 26 E aro 26 do Patrick Que era uma verde e preta Quadro reto E hoje nós vamos tirar Das naves agora Está ligado Agora nós estamos E aro 29 Esqueça Olha o grauzinho Que voa Marcha Toma VT marcha Esse amortecedor Ele é Ele está meio torto Parece Esse amortecedor Ele é meio torto Mas está bom Espero que vocês estão me ouvindo Está ventando por caralho Nem sei se vocês estão me ouvindo Ó Toma Fernanda Cruzada Na CXR De manobras Você é louco Essa bike é louco Rapaziada Volta CXR É uma das bikes mais loucas Tem também Umas botas mais loucas Depois do amigo No grau Todavia deserta Fernanda Cruzada Travou Vou usar para acostamento Marcha Bora Agora Agora dá para mandar uns grau Chave Manda na frente Para me pegar Vocês também Você é louco Rodovia está deserta Rapaziada Mandar mandando uns grauzinho Agora descendo Rapaziada Rapazó Oi Dê no pato Vai Vai Não pô patrinho Está mandando ali atrás Mandar um suicida Vê se sai Está ventando demais Está ventando muito contra nós Aventa contra Tá ventando demais Fazer como andar Carreta Carreta Tem que tomar cuidado Na rua Aí rapaziada Chegamos Já é bem aqui embaixo Fazer a volta ali Ah não Vamos entrar por aí Vem aqui rapaziada Quem que lembra Passar os bikes Do outro lado Aí Tem que passar os bikes Dá umas pedras ali Dá para colocar Deixa eu deitar Aí rapaziada Ficou uma bosta Aí rapaziada Quem que lembra daqui Antigamente Não era concreto Era tudo terra Aí depois Jogaram concreto Aqui Aí nós vinha para cá Tomava banho Nossa era mó da hora Esses tempos atrás No calor do caralho Eu vinha aqui tomar uns banho Bem aqui Nós colocava as bikes Direto aqui Tirava foto Era massa Aí hoje nós vai Tirar foto Só que das 29 Hoje nós está de 29 Mas antigamente Nós andava com as 26 Caindo na corrente As 26 caindo na corrente Para subir embora Depois morrendo Tomar do banho Cê é louco Hoje desgraçado E nós está como De nave Ai rapaziada Mais ou menos Mais ou menos não Desse jeito Era a foto que eu tenho Das duas As aro 26 Ó Vou colocar aqui no canto Aqui ó A foto antes Da as aro 26 E hoje Depois que Deus abençoe Nós está de aro 29 Tá aí ó Cê é louco Bagulho E hoje nós está Como? De aro 29 Esqueça É isso aí rapaziada Para mim Há muito tempo atrás Isso aqui foi um sonho Hoje é um sonho ainda Só que um sonho realizado Graças a Deus Então se você aí Moleque novo aí também Igual nós Louco sonhador Tem um sonho De lançar um aro 29 Não para não Que uma hora Um dia Cê vai chegar Se você luta Se você persiste Aí todos os dias Você vai conseguir também Igual nós hoje Graças a Deus tem mano E não é só nós não mano É a quebrada inteira Nosso bairro inteiro Hoje tem aro 29 mano E antes nós já era moleque Tudo andando com um aro 26 Caindo corrente Pneu soltando Bagulho era louco mano Só quem sabe Será quem conhece Tá ligado né Não Patrick Os desmanches de bicicleta É doido mano Olha lá Hoje os moleque Até de Iphone Olha lá Até Iphone os moleque Tem hoje Deus abençoou mesmo É isso aí mano Bagulho é Trabalho digno E correr atrás Dos seus objetivos Que você tem tudo Na sua vida Bagulho é louco Rapaziada Tá aí então É o que eu tenho Aquele modelão Me segue no Instagram Que eu vou estar postando A foto do antes e o depois Lá mano No link da descrição Me segue aí no Instagram E acompanha lá Tem os conteúdos da hora Rapaziada E é isso então mano Fica aí Com essa vista maravilhosa Naquele modelinho As braba Tá aí As duas A CXR E a lotazeira Normalzinha Isso é louco Sonha em ter Sei lá mano Alguma coisa simples aí Mas sonha em ter O bagulho né mano O nome já fala né Sonho né mano Então nada faz você Fazer a pessoa desistir Do sonho dela né mano Sonho é sonho Hoje eu já tenho Outros tipos de sonhos né mano Eu já tenho Sonho em ter uma moto Sonho em ter um carro Sonho em ter... A gente vai sonhando Cada vez mais Com a bike Sonho em ter uma moto Com a moto Sonho em ter uma moto Mais grande ainda Com a casa Sonho em ter uma casa maior ainda Então funciona assim Se você tem um sonho O foco é persistir Correr atrás Demorou? Então é isso Deixa o like Inscreve no canal Se você não foi feito E aperte o sininho de notificação Pra você não perder Nenhum videozão aí Que toda semana Tem vídeo aqui no canal Pra você ficar por dentro Tem que ativar o sininho de notificação Aí Demorou? Então A bike tinha quebrado Já arrumei também Já tá nas pistas de novo E é isso É nóis Valeu Falou e Fui